Dia dos Pais, você encontra todo o presente dele aqui na Giga. O seu pai vai adorar. E olha, são produtos que eu tenho certeza que não é só o seu pai que vai aproveitar. Você também que está assistindo a gente também. Sabe por quê? É o kit churrasco. Olha quanta opção de kit churrasco que você vai ter aqui na Giga. É super prático. Tenho certeza que o seu pai vai adorar um kit churrasco da Giga. Agora, vamos deixar a sua casa organizada? Tem essa caixa organizadora. Ela era R$ 49,99. Foi para R$ 29,99. Agora, tem esse conjunto, olha só, de frigideiras. Esse aqui é o Extra Flum. Ele está saindo só R$ 28,99. R$ 28,99. É qualidade para você. Ainda divide no cartão e são quatro endereços para você comprar. Na José Foz, no centro de Presidente Prudente. Na Nita Garibaldi, no centro de Aracatuba. E duas lojas no centro de São José do Rio Preto. Na Bernardino e na Voluntário de São Paulo. Giga, o presidente do seu pai está aqui. Aproveita. Giga, o presidente do seu pai está aqui. Giga, o presidente do seu pai está aqui.